Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma conta disso aqui, seja bem-vindo ao canal Marcelo Tech E no vídeo de hoje, galera, trazendo aí as localizações das Pinchações LS Novo evento que chegou aí ontem aqui no GTA E a gente tá trazendo aqui pra vocês também, além das localizações que a gente já traz Aqui, bom, do Nau Prágio, dos Traficantes e da Ganvan Agora, mais essa localização, que é a localização das Pinchações LS E a primeira Pinchação LS, galera, vai tá aqui, tá? Em Paleto Só você vir aqui, ó, paleta aqui, ó, perto aqui desse posto Vem aqui nesse prédio que tem aqui na minha frente, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês, eu deixei a viatura aqui Vou chegar aqui e vou mostrar essa aqui, galera É a primeira Pinchação, tá? Que você vai tá Pinchando É só você chegar perto, basta você pegar uma vez só Você pega uma vez só os sprays e depois você pode chegar aqui e já pintar, tá? Então, no caso, eu peguei ontem os sprays, né? Então eu não preciso pegar hoje Tá? Então é só você vir aqui e Pichar, beleza? Se você quiser pegar os sprays e ver onde é que você pega a lata de tinta de spray É só você ver aí o vídeo de ontem, vai tá aí no cardzinho, tá? E aí depois você vai atrás dos cartazes pra tá Pinchando aí, ó Cartaz Pinchado 1 barra 5, né? E Pinchando os cartazes, você vai ganhar esse valor que apareceu aqui em cima Tá? Vai tá aparecendo na tela o valor De cada cartaz Pinchado, né? Lembrando que quando você pegar o quinto, o valor é diferenciado, beleza? Então esse aqui é o primeiro Já mostrei aqui pra vocês, né? Aqui, ó Em Palito Bay, bem aqui, você já tá encontrando a primeira pichação E já vamos lá, então, pra segunda pichação Pra data de hoje, mano As pichações, elas mudam todos os dias, beleza? Então bora lá, então, pra segunda pichação Já a segunda pichação, galera, vai tá aqui no local Ontem ela tava aqui, né? E hoje ela vai tá aqui de novo, aqui nesse posto aqui, ó Tá? Posto de gasolina, eu vou tá abrindo uma posta pra vocês Só vocês virem aqui atrás, ó Aqui atrás, aqui ó, tem essa aqui, ó Essa pichação aqui, ó Os cartazes das pichações, eles mudam, tá? No caso desse local aqui, é essa aqui Só você chegar, apertar aqui, interagir, né? E vai ser feito a pichação aí De louça, mano E aí, essa aqui é a segunda O segundo ponto, né? E aí, completando aqui a pichação, olha lá Cartazes pichados de 2 de 5 Ganhei 15 mil, tá? E a localização, mano, tá bem aqui, ó Em Richmond Green, né? Próximo aqui a esse mercadinho aqui, tá? Então, o primeiro vai tá aqui Como eu disse aqui, ó Próximo aqui a essa loja aqui da roupa aqui Em paleto E o segundo vai tá aqui onde eu tô agora Que é aqui próximo a essa lojinha aqui De conveniência aqui Que é a loja número 20, beleza? Aqui você vai tá encontrando aí o segundo E já vamos lá, então Pra terceira pichação LS E pichar o nosso terceiro cartaz aí Tamo ganhando 15 conto em cada cartaz que a gente picha, beleza? Então, bora lá pro terceiro Simbora! Bem, galerinha, o terceiro O terceiro cartaz, mano Vai tá bem aqui na frente, tá? Infelizmente, quando eu tava gravando Não deu de pegar ele, tá? Não pegou na gravação Mas é esse cartaz aqui, ó Tá? Já tá até pichado, ó Não vai dar de eu mostrar pichando ele Que já pichou e eu não gravei, mano Não pegou a gravação, tá? Mas é esse aqui É o terceiro cartaz Ele tá localizado bem aqui, ó Tá? Tá fácil de localizar ele, ó Só pra você ver que eu tenho essa corrida aqui Que é a corrida terrestre 58 E aqui atrás dessa corrida, tá? Aqui é a oficina Você vem pra cá E aqui você vai tá encontrando aí O terceiro cartaz, moçada, tá? O terceiro cartaz É esse aí, ó Tá? Aí aproveitando, mano Que eu já tô aqui perto da oficina Que eu já dei aquela turnada Zona aqui do Pacto É nóis aqui na nossa motota Olha aí Que não ficou apixonado O quarto cartaz, galerinha Vai tá bem aqui Próximo ali, ó Ali atrás é a loja, né De carros, a luxúria Vai tá bem por aqui, tá? Só a gente entra aqui Vamos procurar, ó Vai tá aqui Eu acho que vai tá nesse prédio aqui Se não me engano Aqui, ó Acho que tem esse cartaz aqui Do cheiro aqui, ó Mas claro que pra vocês Pode ser que esteja em outro cartaz Beleza? Vai tá aqui Ó aqui tá o cartaz Só chegar aqui Interagir com ele E dar aquela Pinchada, né? Vamos passar aí Nossa tinta aqui Fazer aquele grafitezão Esperto aqui Então esse aqui É o quarto cartaz E mais 15 conto pra conta, moleque 15 mil Já estamos já 15, 15 30, 60 mil Bora agora Pro quinto e último cartaz Então o quinto cartaz, moçada Vai tá bem aqui Nesse local aqui Perto aqui da roda gigante A roda gigante tá aqui Então você chega aqui Procurar ele por aqui, ó Tá da Vult Olha que cartaz É um grande Eu não tava vendo, velho Aqui, ó Do mês e bem Investimentos Investimentos No vermelho Se o outro lado Vai ter isso A roda gigante tá aqui, ó A roda gigante não é A montanha-russa Aí você vem aqui, ó Baixa aí aqui E interage Esse é o quinto cartaz E nesse aqui, galera Eu acho que você vai ganhar Um pouquinho mais, tá? A gente ganhou A gente ganhou 15 mil em cada um Ganhou 60, né? Os quatro E nesse aqui, moçada Vamos ver quanto a gente vai ganhar Olha lá 40 mil Então 60 com 40 Deu 100 mil aí, ó Fácil, fácil Easy, easy Deixa o likezão Tamo junto É nóis E essas são as cinco localizações Beleza? Então tá curtindo Já se inscreve aí Ativa a notificação Pra você não perder Os próximos vídeos Beleza? E vai desculpando, galerinha Eu tava viajando Por isso que não deu tempo Deu fazer o vídeo pela manhã Mas como diz, né? Melhor tarde do que nunca, né? Então tá aí As localizações pra hoje Curtindo, moça Da minha turnagem Da minha motoco Tem até minha placa personalizada Se tu quer colocar Placa personalizada Tem um card aí também Ensinando, valeu? Então é isso Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Valeu Fui Fui